Olá a todos que nos acompanham, vamos conferir quais são os destaques desta sexta para o sudeste. O tempo volta a ficar firme na metade sul da região, mas apesar disso a chuva continua intensa no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. Com relação às temperaturas, ficam altas sobre São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. O Agroclima em até um minuto fica por aqui. A qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região.